Eu sou a Bipo, sou a Integra do For Real For Real, estarei convosco no próximo dia 26 a conviver com o Peer Dog, na sessão do evento Marcas do Hip Hop do Gil Vicente, então fiquem ligados, aparecem todos, vamos permitir e vibrar Hip Hop Consciente For Real For Real, big up.